Durmo, esqueço. Na inquisição dos sonhos, esqueço de minha alma enclausurada. Eu nunca fiz nada na vida, não ser sonhar. Nunca penetrei no que não é e no que não pode ser. Paisagens irreais sempre me atraíram, como um mundo falso que sempre me cercou. Acordo no dilúvio e eu chorando, um choro nulo, churro, da minha mágoa fútil, da verdade que pensei e criei. Me enrolo num cataplasma de sonhos e ficções. De repente, vejo os vidros embaçados da janela. Deparo entre ruídos e carro. Desperto. A chuva cai, infortunadamente. Meu coração se acalma, sem decifrar nem pensar, me sinto mais feliz. Pressão arterial. Pressão da multidão. Dietas e hipertensão. Creatinina, rim e coração. 13 por 9, 12 por 7, 17 por 11. Truco! Dietas e caminhadas. Pessoas formatadas. 14 por 9, 16 por 11, 18 por 12. Truco! Truco! Triglicéridos e cloresterol. Artérias entupidas, veias desubstruídas. Órgãos e funções, porquês e cenões. Caminhadas, esteiras, dieta e respiração. Controle da hipertensão. Onde está o meu coração? 9 por 7, 11 por 8, 10 por 6. Truco! Truco! Vidas agitadas, amores desfeitos, corações em apertos, acertos dos desacertos. Fim de jogo. Comemoração. Vidas em celebração. 12 por 7. Truco! Truco! Meu retrato. Sou piedas, atocicada e melosa. Dane-se os frios de alvos não escolhidos. Me resguardo, me depuro, me repito. Sou chata, melódica, romântica. Me alimento das reminiscências e dos picos da chuva cristalinos. No céu de trovoadas e enchentes mil. Sou filha das estrelas, mãe da terra gentil. Me compasso na quietude do saber e repouso na inquietude das aflições. Corro atrás de devaneios e volto para minhas indagações. Pico de chuva cristalino. Filho da terra e das estrelas. Caçadora de devaneios, com o presente do saber. Retirante do véu do medo. Amante por natureza. Puta na afeição. Dessas, tome porque quero e não pelo que lhe dão. E se o afeto vier em trocados, devolvo em ouro de lei. Pois sou mulher caçada, de amor, sem regra, sem lei. O que me resta? Resta, então, o frescor da liberdade. O vento gelado no rosto. Os pedaços da vida, da irreverente vida que se acabou jogando no lixo. As borboletas azuis e vermelhas voando no céu a caramelo. O inverno dos vencedores, com o inevitável encontro com os frios de alma. As hortensias azuis com gotas, jetas do orpário, encostadas no desfiladeiro. Acobertadas pelo sol pálido de fins outonais. Os suplícios e suplicantes de alma condoídas, garantias efêmeras dos gerações da Rússia. Assobios velados de mocinhos bandidos. O peixe molhado do fantasma solitário. Um canto de vida escondido em o resto do mundo. O laudiar dos ventos segredando, tristezas de árvores distantes. Outros povos, outras pegadas desconhecidas. Resta-me o resto do meu rosto, dos meus sonhos, daquilo que me prometi e não fiz não sei porquê. Um amor roto, uma meia sem par, a antiga loucura que jamais abandono, mas dois tostões de vida e um campo florido de toda esperança.